O Cruzeiro teve um sabadão de vitória em Sete Lagoas. O Cruzeiro, Bruno José, Bruno José, depois de uma belíssima jogada pela direita, todo o ataque cruzando, com o Marco Antônio tocando, muita gente chutando, Gilmore virou para o Bruno José, deu um sem pulo, perto da direita, a bola mandou para o fundo, o gol fazendo de forma notável, 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 o momento maior do futebol. O Marco Antônio, meu amigo, é cabeça erguida, é opção de passe, é jogador diferente, ele iniciou a jogada, achou o Wellington Nem na direita, o Nem levantou a cabeça baixinho, enviou o Marco Antônio dentro da área. A vitória importantíssima do Cruzeiro para cima da ponte, Edu Panze. Sabadão foi de alegria para a China Azul. Ah, foi, e foi um bom jogo, me surpreendeu positivamente, até coloquei isso no meu Twitter, lá no arroba Edu Panze, eu imaginava um jogo arrastado, por conta do forte calor em Sete Lagoas, jogo 11 da manhã, meia-dia estava fazendo 35 graus, para quem estava na arquibancada, dentro do campo devia estar 40 graus, e o péssimo gramado da Arena do Jacaré, agora Arena Búzio. Mas não, o jogo foi bom, tivemos 5 bolas na trave, 3 da Ponte Preta, 2 do Cruzeiro, Fábio pegando muito, o Ivan goleiro da Ponte Preta também fazendo grandes defesas, foi um bom jogo de futebol, é claro que técnicamente, não estou falando tecnicamente, até porque o próprio Lucha falou na coletiva, não esperem grandes jogos, tecnicamente, numa Série B, mas só um jogo de intensidade, de entrega, apesar do calor, e uma vitória na marra do Cruzeiro, aquela vitória sofrida, mas que faz o time pontuar, seguir ali no pelotão, perto da metade da tabela, e é jogo a jogo, não adianta o Cruzeiro jogar contra a Ponte Preta, já mirando a última rodada do Campeonato Brasileiro, não dá. Agora é um adversário mais complicado, é um visitante mais indigesto, que é o operário do Felipe Surian, é um time chato para jogar como mandante, o Cruzeiro será o mandante, enfim. Mas é desse jeito, João, jogo a jogo, o Cruzeiro sofre demais para vencer adversários que ele poderia vencer com mais tranquilidade, isso me preocupa um pouco, mas pelo menos está vencendo. 1.44, um final de semana feliz para a China Azul, não é mesmo, Samuel Venâncio? Amigo ligado no programa Bastidores, Domingão é de folga para os jogadores do Cruzeiro, depois da vitória de ontem, importantíssima sobre a ponte, 10 jogos de invencibilidade na Série B, aumentando a distância para o Z4, diminuindo um pouco, um ponto apenas, em relação ao G4, 11 para cima, 6 para baixo e segue a campanha de reação com o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele até, como eu disse ontem, cancelou o treinamento de hoje, uma espécie de prêmio para os jogadores, então a turma tendo domingão de folga para a reapresentação nesta segunda-feira. Vanderlei sabe como ganhar um grupo, como ganhar os jogadores, então ele deu esse dia de folga para toda a turma na Toca da Raposa 2. A partir de amanhã e sim, segunda, terça e quarta, três dias para o Cruzeiro treinar, até o jogo contra o Operário, o Operário que empatou na rodada, foi até São Luís no Maranhão e ficou no 0x0 com o Sampaio Correia, é mais um jogo importantíssimo para o Cruzeiro, quinta-feira, 7 horas da noite, na Arena do Jacaré, Arena Buzer, em Sete Lagoas. Vamos ver o que vai fazer o técnico Vanderlei Luxemburgo, está muito à vontade, não perdeu ninguém pelo terceiro cartão amarelo e também ninguém por lesão a princípio e, claro, terá Marcelo Moreno inteiro depois de encarar aquela maratona, terá o Bruno José melhor das dores no pé direito, depois de meio que ir para o sacrifício e ainda marcar aquele golaço de voleio no duelo de ontem contra a Ponte Preta e, quem sabe, ganhando outras opções no Departamento Médico. Tem o Ariel Cabral, tem o Jean Vitor, tem o Norberto, tem o Rodolfo, essa turma que vem fazendo atividades, tem o próprio centroavante, Zé Eduardo, mas cada um com o seu caso específico. O Ariel Cabral, um tempo menor afastado, o Jean Vitor também, ainda estão na preparação física. O Zé Eduardo, aquela situação que já abordamos aqui na Itatiaia, um longo período afastado por causa do problema cardíaco que teve, então demora ainda ficar à disposição. Rodolfo e Norberto, ainda na fisioterapia. Tem o Henrique, passou por cirurgia, aí é caso para mais tempo. E o Keke também, quem sabe, já entrando nas últimas semanas de recuperação para ser opção também para o Vanderlei nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é descanso e muito treino também até quinta-feira para o duelo diante do Operário. O Cruzeiro vai ter aí uma maratona de jogos, quinta-feira o Operário. Aí tem domingo o Vasco, depois tem uma semana, porque joga só no outro final de semana contra o CSA. Três jogos, dois em casa e um fora. Quem sabe aquela sonhada sequência possa vir neste momento, sequência de vitórias, né, João? Pois é, e nessa busca por uma sequência de vitórias, o Cruzeiro contou com o apoio do torcedor, com a presença de público, que compensou o gramado, que foi muito ruim, lá em Sete Lagoas. Nessa questão, nessa discussão, tem alguma novidade para o meio da semana, Samuel? Para quinta-feira, João, o Cruzeiro vai divulgar os detalhes ainda, mas deve ter mais promoção para o torcedor, talvez valorizando o sócio, o sócio cativo podendo levar aí mais um com ele, um ingresso de graça, então, ele já tem o direito dele, poderia levar mais um. O Cruzeiro quer esgotar a capacidade, cinco mil e quatrocentos torcedores, para fazer de novo um caldeirão, assim como foi ontem, diante da equipe da Ponte Preta, quer fazer no jogo contra o Operário, quinta-feira, às sete horas da noite. Claro que o Cruzeiro sabe a questão do deslocamento, tem muita gente na região de Sete Lagoas também, então, o ingresso deve continuar, com esse preço, o ingresso solidário, de trinta reais, mais um quilo de alimento, para quem não é sócio, e o sócio cativo, podendo levar mais um, o diamante, talvez, levando mais dois torcedores, é a expectativa de esgotar esta capacidade, para o Cruzeiro buscar mais uma vitória. Agora, são oito jogos em casa, restando para o Cruzeiro, na Série B do Campeonato Brasileiro, e a possibilidade também, da venda de bebida alcoólica, lá na Arena do Jacaré, no jogo de quinta-feira, contra o Operário. E só para finalizar o vídeo aqui, Nação, venha aqui pedir o apoio de todos vocês, que já são inscritos no canal, que possam estar deixando o like no vídeo, e para aqueles que ainda não são inscritos no canal, Nação, eu peço para estar se inscrevendo no canal, que fortalece bastante aqui o canal Unido pelo Cruzeiro, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, sempre quando for um vídeo postado aqui, vocês estarão sendo notificados com mais um vídeo do nosso Cruzeiro Cabuloso.